Cara, vamos dar uma olhada como é que andam as escolas dentro do Brasil, né? Escolas públicas, né? Teve um vídeo que viralizou aí nas redes sociais. Eu não vou botar o headset porque eu vou tirar o volume desse vídeo, tá? Mas deixa eu mostrar pra vocês duas meninas aqui. Fizeram um vídeo bem legal, o Alan compartilhou lá no Discord. Mas vários de vocês compartilharam no Discord. Vários de vocês mandaram pra mim lá no Twitter também esse vídeo. E a gente vai dar uma olhadinha aqui, ó. Essas meninas fizeram aqui. Obrigado, governo, pelas ótimas condições de estudo, tá? Eu vou deixar rodando o vídeo aqui. Tem uma musiquinha, acho que eu vou botar uma musiquinha da Taylor Swift, alguma porra desse tipo, tá ligado? Tá entrando vento, tá? Janela quebrada, tá ligado? Chão quebrado, é isso aí. Olha ali, ó. Quer ir embora? Não tem problema, dá pra ir embora, ó. Se alguém quiser entrar nessa escola, ó, tá ali, ó. Tomar uma água aqui, olha aí, ó. Não fecha a torneira, tá ligado? Não fecha. A rachadura ali, ó. Tá tranks, cara. Tá tranks. Tá aprovado, tá aprovado aí, ó. Caraca. Olha, o corrimão, o corrimão, opa. O corrimão falhou. Não, cara, isso aqui... Isso aqui na escola que eu estudava também tinha. Isso aqui na escola que eu estudava também tinha. Se tu chegasse atrasado, eles fechavam o portão. Se tu chegava atrasado, assim, tu tinha uns minutinhos lá pra não perder, pra não ganhar falta, né? Aí eles fechavam o portão na frente da escola, Tu dava cinco passos pro lado e entrava por baixo da grade, tá ligado? Dessa tela, assim, tinha uma tela, assim. Igualzinho aqui, cara. Igualzinho aqui, cara. Era igualzinho. Aí a gente entrava por ali. Tá ligado? Olha, eu vou ver ali, ó. Nossa, olha ali, cara. Olha a rachadura, irmão. Não, mas tá tudo dentro do padrão. Tá tudo dentro... A mina... A mina... A mina arranca a porta, né, irmão? Não, tá tranquilo. Tem alguém cagando aí? Não, tá tranquilo. Dá uma olhada aqui. Ó, a bangueira de incêndio. Se pegar fogo na escola, só vai morrer filho de pobre. Então não tem problema. Ah, o vidro. Não tem vidro. Vidro quebrado. Água? Água opcional. Água opcional. Dá uma olhada ali, irmão. Ali, ó. Nem a torneirinha não tem. Caraca, cocô de rato. Ninho de passarinho. Ó, não, ó. Vamos limpar as mãos. É psicológico. É psicológico. Olha, ó. Não tem sabão. Não tem água. Não tem nada aí, ó. Não tem sabão. Não tem água. Não tem papel higiênico. É isso aí. Dá uma olhada, cara. Que crítica. Que crítica. Que crítica foda que essas meninas fizeram, cara. Que crítica foda. Mas, cara. Tu viu ali, cara. O estado da escola, irmão. Cara, esses dias. Esses dias quebrou um vidro na escola das minhas filhas. E a, cara. A diretora mandou. Mandou o ato pessoal, cara. Mandou o ato pessoal. Pessoal, olha só. Quebrou o vidro ali. Mas o pessoal da vidraçaria não veio. Então eu peço desculpas. Porque o vidro tá quebrado ainda, né. E não sei o quê. Eu falei, caralho, irmão. Tu vê ali tudo quebrado. Tudo arrebentado. E a galera ali. Galera ok. Tá tudo tranquilo. Cara, eu gostaria muito de saber. Eu não cheguei atrás pra ver que cidade que é. Pra gente poder localizar. Cidade que é. A escola que é. E quanto que tá indo pra essa escola por mês. Mas eu tenho certeza que algum de vocês vai comentar aqui embaixo, tá. Nós podemos olhar. Tem os orçamentos. Eles são abertos. Pra quanto de dinheiro vai pra cada escola. Pra gente ver, cara. Será que o orçamento. Será que algum político vai atrás dessa escola? Ou uma escola na periferia. Ela não tem o mesmo apelo do que escolas ali feitas pra filho de político, por exemplo. Você tá entendendo? Então tipo, seria uma parada que tipo assim. Eu vim de escolas. Cara, nem no meu tempo não tinha a. A escola municipal que eu estudei. Que era da primeira até a quarta série. Era uma escola bem legalzinha. Era uma escola super tranquila. Não tinha janelas quebradas. Era na periferia. Mas era tudo bem organizadinho, cara. E esses tempos mesmo, eu passei na frente dessa escola pra mostrar pra minha filha onde eu estudei, tá ligado? Mas a escola que eu fui da quinta série, que era até o terceiro ano do segundo grau, no caso. Cara, era punk. Era punk, irmão. Tá ligado? Era punk. Parecia um presídio. Era uma escola... Aquelas escolas chamadas CIEP. Tá ligado? Que eles chamam... Não sei como é que se chama fora dos outros estados aí do Brasil. Mas cara, era uma escola onde tinha grade nas janelas. Cara, parecia um... Se tu ver, assim, se tirar a placa da frente e falar assim, ah, aqui é uma FEBEN. É um presídio. O pessoal acreditava que era mesmo, tá ligado? E lá que eu comecei a ver coisas desse tipo, tá ligado? Comecei a ver vidro quebrado. Comecei a ver alguma outra coisa. Mas nada perto daquilo ali, tá? Mesmo do CIEP da periferia que eu vim, não era nem parecido com isso, cara. E eu achei fantástico que essa crítica dessas meninas, com certeza, vai refletir, vai acabar refletindo aí e vai fazer com que as pessoas vão atrás pra saber por que o dinheiro não está sendo investido nessa escola e o que essa escola tem que as outras não têm ou vice-versa, né? Então eu espero que esse pequeno vídeo que essas gurias fizeram tenha conscientizado outras pessoas a fazerem vídeos criticando isso também pra gente pegar e ver o que está acontecendo nessas escolas. Porque imagina, hoje graças ao meu trabalho, graças a muito trabalho que eu tive aí, cara, eu posso colocar as minhas filhas numa escola particular. Mas imagina se as minhas filhas estivessem durando nessa escola, entendeu? Eu, com certeza, ia ficar muito puto e ia querer ir atrás pra ver o que está acontecendo e pra onde está indo o dinheiro que deveria de estar garantindo que essa escola tivesse mínimas condições, o que nitidamente não tem, tá? Mas quem tiver mais informações da escola, comenta aqui embaixo que a gente pode ir atrás, tá?